Olá meus amigos de Uruçuí, bom dia! Hoje é segunda-feira, 20 de maio de 2024 Estou aqui no Redondinho do Gate, como é conhecido Aqui ao lado do Chape Ao lado aqui do Sereste Nos fundos aqui do posto do Djalma Acabei de chegar aqui do treinamento É caminhada, troteada e corrida É uma corrida incentivadora a você praticar o esporte Do atletismo, para vocês verem O quanto é bom para a sua saúde, para a nossa saúde A corrida é aqui na Avenida José Cavalcante Você larga aqui no Redondinho do Gate Vai até depois da entrada do Alto Bonito Ali na ponta do canteiro, farra curva E volta para cá, fechando aí 5 quilômetros Você pode ir caminhando, troteando ou correndo Tem uma taxa simbólica de 10 reais A premiação é apenas uma medalha Esses 10 reais é para pagar medalhas E tem também a camisa que está lá na casa do Sergião A sua disposição, a camisa da corrida é 35 reais Abaixo desse vídeo aqui eu vou colocar Todas as informações dessa corrida O Pix do Sérgio para você fazer sua inscrição Comprar sua camisa E participar no dia 2 de junho Às 6h30 da manhã dessa corrida Então eu convido a vocês a participar As crianças É categoria de 2 em 2 anos E de 9 a 14 anos não paga a inscrição E os adultos A classificação é de 10 em 10 anos Até 60 anos De 60 anos para frente é livre Então você está convidado a participar Hoje eu fiz os 5 quilômetros Em 51 minutos E vou treinar até o dia 31 de maio Aí descanso Dia 1º que é sábado Está dia 2, domingo Está aqui 6h30 da manhã para participar dessa corrida Então veja a programação da corrida aí Abaixo do vídeo Um forte abraço Cobra choca A lente nervosa do município de Uruçuí